Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonetti liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas se depostarem. São 100 vezes que você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo. É 100%. Fala aí, pessoal! Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Hoje é mais um dia do CSGO.net com 1.800 dólares aqui logo após o último vídeo. Tô novamente com o pessoal aí, dá um e aí. Amém! Cara, mano, hoje a gente tá com 1.800 dólares graças ao Profit Europe, o cara mais sortudo que eu já conheci na vida aí nesse site. E, mano, 1.800 dólares, cara. Hoje a gente vai fazer loucura, cara. A gente, cara, a gente vai... A gente tem 3 cal pra gastar esses 1.800 dólares. Cada um vai dar uma cal. E vamos ver se a gente tem Profit. Lembrando que, se você vir aqui no site com o Sem Amigo 1, que tem 3 dias ativo aí, e depositar 900 dólares, você teria esse 1.800 com 100% de bônus mais o bônusão aí. Porém, se for depositar menos 100 dólares, código POMBA aí, 40% de bônus ainda é muita coisa. Se você deposita ali 50, você tem 20 a mais, cara. E não faça o que a gente vai fazer agora. Exatamente, não faça o que a gente vai fazer agora. Abra com calma, tá? Xaropim, dá sua calma. É faquinha que você quer? 10 leis de tigre. Que é o minha Tiger Tooth. Mano, já era 500 dólares, menos 500 dólares. Essa caixa é muito ruim. Será que é a primeira vez? Ah, é, é. Cara, Profit, 550. Cara, eu... Eita. Eu não tenho uma bunda, não. Tem uma caixa. Eita. Vai, Mike. Sua calma, Mike. Uma cal aí de até 700, 800 dólares. Você escolhe aí. Eu quero aquela de luva verde lá. Três de lá. Que nunca vem nada. Dá pra ver de cara, dá pra abrir quatro. Não, vamos de três, sem a sua, calma. Cara, esse daqui é suicídio financeiro maluco, essa caixa de luva aqui, tá ligado? Ela é muito roubada assim? É muito ruim essa caixa, meu Deus. Nossa, menos 900 dólares. Ai. Nossa, cara. Nossa, cara. Essa caixa é top. Anota na lista aí, o Mike tá me dando 700 dólares, Xeropim. Mano, 350. Essa caixa é nua, Xeropim. Pera aí, mano. Vamos recuperar. É top demais. Ela é top demais, aquela caixa. Eu vou na caixa de gastar tudo isso daqui na coisa. Pera aí, vou recuperar. Até desbalanceio aqui agora, velho. Mano do céu. Melhor caixa que eu já vi. Rapaziada, indica, hein? Ó, ó, cara. Ó, já. Opa. A gente podia ter perdido o bônus. Recuperamos a piora uma parte. Mesmo com aquela caixa horrível, foi o bônus que a gente perdeu. Vamos ver. Não. Nossa, mas aquela caixa ali é triste da lua, hein? Mas eu falei, eu falei pra você toda vez, eu falo um pouco que aquela caixa é ruim. Aí, ó, pronto. Já foi. Recuperamos, recu... Cara, essa caixinha aqui, mano, ela é a mãe, cara. Quem tem saldo pra arriscar, claro que você pode perder tudo, pode. Mas, cara, sempre tem uns inscritos que dropam aqui, mano. Essa caixa é muito mãe, né? Moral mesmo, velho. Será que vem a terceira, velho? Aí. Aí vai ser a mãe, vai ser o pai, vai ser a tia. Aí é a família todinha. Tá dando a herança agora. Vamos ver. Quase não veio. O banco é garantido uma alfa, hein, rapaziada, nessa caixa. Vou abrir 10, 10 alfos e você ganha. A diferença é só a força, se você tá rico ou pobre. Agora. Pode ser a pessoa for da autônica, né? Ah, mas roxo pro verde, acho que não existe da autônica nesse nível, não. Será? Faz certeza que não. É com 3, Xero. Quem é com 3 que vem, Xero? Quem é com 3? É com 4. Cara, ó, temos quantos? A gente começou com 1.800. A gente tem no inventário. 1.000 e... Cara. Uxi. Algo de errado não está certo. Não é? É duro daquela ali. Ah, mané, ela não está na quinta, ela está na 600, cara. Eita. Aí, ó, era isso o que precisava, pô. Se eu não gastasse com as Lula, você não ia na asal. Eu ia assim. É verdade. É divertido, se a gente teria que ganhar 700 dólares. Profit desse, rapaziada. Tem que queimar a Zica. Você queimou a Zica, o Zico, você queimou quase o Flamengo inteiro. 39. 33. Vai, Xero? Vai, Xero? Calma, 33 dólares. 33. Bota 3 Skin Knife. Ah, não é possível que venha, não. Não dá. Peraí, dá com 2. 2 então. Não, calma aí. Se vim, Xero? Eu falo que você é o maior corno do mundo. Porque todo corno é sortudo. Então, não tinha que ligar na ligação todo dia. Vou avisar pra ele. 3. Ué. Eita. Não é, 17 centavos. Não é possível que não venha. Não é possível que venha, tá? Estamos falando de 17 Blue Collection. Essa daqui é nova. Eu preciso de 17 centavos. 40 centavos, hein? Boa. Bora. 3, 2, 1. Nossa. É total. É toda a minha grana. É sorte igual o grana. Vamos parar por aqui, cara. Profitamos de 200 dólares. Tá bom. Perdendo um pouquinho agora. Cara, começamos com 1.800. Lembrando que 900 é 3.800 por causa do 100% de bônus. Ou seja, é Profit em cima do Profit. Seria 1.000 dólares de Profit aí. Easy. no CSGO.net. Ainda com uma caude hippie monstruosa. Cara, esse foi o vídeo. Valeu. CSGO.net. Código 100. Amigo 1. Código Pongo. É nóis. É nóis. Falou. Falou. Valeu. Valeu. Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGO.net liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código. Sem amigo você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus.